Hoje eu vou gravar pra vocês o tour atualizado da penteadeira, que faz tempo que não tem tour atualizado dela. Ela mudou algumas coisinhas, eu tentei organizar ela diferente. Então se você já gostou desse título de vídeo, já se inscreve, deixa o like e vamos comigo. Já tem dois tours dela aqui, como eu organizo o tour dela. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês, então bora lá. Ó gente, essa é a visão geral da minha penteadeira. Não reparem os pisca-pisca ali aparecendo com as fitas, porque é assim mesmo, tá? Ó, ela é quatro gavetinha. Ali, Pepe doidão dormindo, né fio? Ô Pepe! Olha gente, só dorme, só essa pessoinha. Só pensa em dormir. Mas voltando ao assunto. Eu tenho ela, acho que já faz dois anos essa penteadeira. Então vamos lá, ó. Aqui, fitinha da Nossa Senhora, deixa eu por aqui do lado. Aqui ficam meus pincéis, tá? Ele tá meio misturado, porque meu irmão foi guardar e tá meio misturadinho. E aqui fica todos os meus pincéis de olhos, olhos, pele, a minha bailarina. E aqui, gente, é onde ficam os produtinhos de pele também. E aqui, esse daqui, ó. Vida de quem tem ceratocone é isso, ó. Colírio, mais colírio. Ah, quanto colírio. E pra cá... Ah, remedinho de nariz. Pra cá é o meu acrílico que eu comprei. O ano passado eu me dei de presente, na verdade, esse acrílico. Que ele é assim, ó. Ele tem divisorinha, vocês estão vendo, ó. Divisorinha. E aqui eu ponho os batons que eu mais uso, iluminador, base que eu mais uso. Tá? Põeiradinha aqui. Fixador, bruma, lápis de olho, rímel, primer, meu espelhinho. E aqui fica mais pincel, gente. Vocês sabem, né? Eu amo pincel. Eu gosto muito de pincel. Só que faz tempo que eu não compro pincel. Então, eu tô usando mais esses. Ó. Mais pincel. Esse daqui que eu comprei recentemente, mas eu comprei porque ele é lindo. Olha, muito bonito. E aqui é um jarrinho de flor artificial, tá, princesas? E aqui é meu cantinho de pele, ó. Pele. Pele. Mais batom, ó. Pele aqui atrás. Mais pele. Ó. Pele, hidratante. Tudo para a pele. Aí, nessa primeira gaveta, a gente tem os batons, tá? Os batons líquidos. E eu tenho, ó. Tá descolando aqui. Deixa eu arrumar. Pera aí. Liguei o flash aqui pra vocês verem melhor. Ó, aqui tem marcas variadas, ó. Latica, Adversa, Queen, Max Love. Todas essas marcas. Aqui é coisa de cílios. Vocês estão vendo? A esponjinha, cílios postiços e tudo mais. E aqui atrás é paletinhas pequenininhas, ó. Ó, é essa. Tem essa daqui. Essa daqui também. Tem a que eu recebi. E aqui é meus iluminadores, ó. Tem Glow Baby Glow. Da Dalla. Tem esse da Max Love, que eu amo. Tem esse que veio lá da AliExpress, que é da Miss Rosé. Também é lindo. E tem o Unicorn também. E tem dois líquidos aqui, que é da... Lançamento da Ruby Rose. Aqui embaixo... É, o meu irmão misturou até minhas esponjas, sabe? Deixa eu pôr aqui... É que eu falo pra ele guardar pra mim. Aqui, ó. Tem mais esponja. Pera aí. Ó, aqui é meus cílios postiços. Tá? Aqui é só cílios postiços. E aqui é a esponjinha pra lavar pincéis. Vocês sempre, às vezes, me perguntam como que eu lavo o pincel. É com essa esponjinha, assim, ó. Você gruda o pincel aqui e lava. Só que eu não gosto muito. Eu gosto de grudar na mão, né? Aqui é pincel. Aqui, ó. Glitter e pigmento. Tá vendo? Mas de glitter mesmo, eu só tenho dois. E o resto é pigmento. Aqui é coisa pra sobrancelha. Sombras, assim, do quarteto. Tá vendo? E o que que é isso aqui? É um fixador. Vindo pra cá. É minha de pele. Então, nesse cantinho aqui, eu tenho lencinhos de Maclant. A gente tem o da Ruby Ruby. E esse aqui da Maclant, que eu gosto mais da Maclant. Eu tenho um pouquinho corretivo, tá? Eu tenho esses três corretivos aqui, ó. A Tracta. Luizance, que é meu preferido. E da Natura Aquarela. E tem esse daqui também, ó. Que eu também gosto bastante. E aqui é a minha gaveta Zufó, pincelos, ó. Pó solto da Florenza. Que eu amo esse pó. Tem esse daqui, ó. Que imita o da Benay, da Banana, lá da Luxe Powder. Não sei lá como que fala. E esse aqui que eu tenho amado bastante também, que é o da Dallon. Tem da MACB, Maybelline. E aqui, ó. Esse blush, gente. Eu comprei. Mas assim, eu não vou gostar desse blush. E ele fica lindo como sombra, como blush. Como tudo. Aí, ó. Aqui tem um bronzer. Um blush. Aqui é, ó. Outro bronzer combinador. Bronzer. Contorno, quer dizer. Ó, esse daqui que é de contorno, mas eu não gosto muito. E tem esse que eu tô gostando bastante por causa do tom dele. Aqui embaixo, é as paletas maiores. Aqui, ó. É iluminador. É paleta da Vult. Iluminador. Paleta da Ruby Rose. E aqui, ó. Essa paleta que eu tô amando. Tem mais iluminador aqui. Corretivo, ó. Mais paletinha. Paletinha eu te amo bastante, tá, gente? Eu desfiz de bastante. Então, só tem mesmo aqui que eu realmente uso. Ó. Esse aqui que eu ganhei da Tacadão da Maquiagem. E tem um cantinho também que eu tenho umas maquiagens. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Princesas. Eu tenho essa caixinha que eu ganho lá da Ruby Rose, da Beauty Fair. Tem minhas paletas maiores. Tipo essa daqui que é gigante. Eu acho que vocês já conhecem. Quem é antigo aqui no canal, ó. E eu uso bastante ela como vocês podem ver. Uso bastante. Tem essa daqui que eu nunca usei. Tá aqui, eu nunca usei. Essa daqui também é linda. Que eu ganhei, acho que foi da minha mãe. Essa foi da minha mãe. Não, essa foi do Gustavo. É. Essa é do Gu também. Eu uso bastante ela. Ai. Sujei meu dedo. Ó. Melecou meu dedo. Olha isso. Estraguei um pouco da sombra. E essa foi que a minha mãe me deu, gente. Olha. Que linda que ela é. Ela tá novinha, novinha, novinha. Posso fazer um desapego, né? Talvez. Quem sabe. Então, minhas princesas. Foi esse o tour da minha penteadeira. Atualizado pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Clica no gostei pra mim, que é muito importante, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.